Semana do óleo lubrificante no Big ConstruCenter. Aqui tem pro carro, pras motos, pro caminhão e até pro trator. Ofertas válidas até 19 de agosto. Lubrax 5W30 1 litro 32,50. Lubrax 15W40 1 litro 25,10. Lubrax 20W50 1 litro 23,70. Lubrax 5W40 1 litro 39,90. Lubrax Top Turbo 15W40 20 litros 478,65. Mobil Super 20W50 1 litro 30,80. Mobil Super 10W40 1 litro 36,40. Semana do óleo lubrificante no Big ConstruCenter. Mobil Super 5W30 1 litro 36,40. Mobil Super 15W40 1 litro 32,20. Lubrax Hydra 20 litros 407,00. Mobil Delvac 15W40 Power 20 litros 573,75. Mobil Fluid 428 20 litros 699,50. Mobil Fluid 499 20 litros 634,50. Mobil Delvac Super 1415W40 20 litros 545,70. Semana do óleo lubrificante no Big ConstruCenter. No Big tem tudo pra você.